Falando em saúde, o Brasil está se aproximando do padrão positivo de combate à tuberculose. Confira. Dos 29 países que correspondem a 82% da carga global de tuberculose, ou seja, que apresentam o maior número de casos da doença proporcionalmente à população, o Brasil está mais próximo do padrão positivo de políticas para o setor. Isso significa que o país está mais de acordo com as recomendações internacionais, adotando ou tentando implementar políticas sugeridas pela Organização Mundial da Saúde e mostrando avanço nas melhores práticas. O Brasil utiliza tecnologias mais modernas para o diagnóstico da doença e inicia os tratamentos nas unidades básicas de saúde, conforme sugerido pelos órgãos internacionais. Essa é uma das conclusões da terceira edição do relatório Out of Step. Em termos de incidência da doença, o Brasil reduziu de 37,9 casos por 100 mil habitantes em 2007 para 33,7 casos por 100 mil habitantes no ano passado. E a meta é cair para 10 casos por 100 mil pessoas até 2035. Em relação à mortalidade, o compromisso assumido pelo país é chegar a menos de um óbito a cada 100 mil habitantes em 2035. E a meta é cair para 35.